91 91 Subordinate Clauses That One Oração Subordinada Com Que In Perhaps the weather Will get better Tomorrow O tempo talvez Melhore amanhã How Do you know that? Como sabe isso? I hope That it gets better Eu espero que melhore He will definitely come Ele vem com certeza Are you sure? Com certeza I know That he'll come Eu sei que ele vem He'll definitely Call Ele com certeza Vai telefonar Really? Verdade? I believe That he'll call Eu acredito Que ele vai telefonar The wine Is definitely Old O vinho É velho Com certeza Do you know that For sure? Sabe isso Com certeza? I think That it is old Eu suponho Que seja velho Our boss Is good looking O nosso chefe Está com bom Aspecto Do you think So? Você acha? I find him Very handsome Acho que realmente Está com excelente Aspecto The boss Definitely Has a girlfriend O chefe Com certeza Tem uma namorada Do you really Think so? Acha mesmo? It is very possible That he has A girlfriend É bem possível Que ele tenha Uma namorada O que é O que é If Do you Do do